Todos os dias quando acordo, dou uns beijos na mulher Subo na minha CG, me seja o que Deus quiser Tiro a moto da garagem, verifico a gasolina Capacete, saco, passe com capa de chuva Tudo em cima, lá vou eu de novo trabalhar Viro na primeira esquina, uma véia tá parada E bem no meio da rua, quase caiu na freada Chego a véia, toque o frente, espalhando meu humor Chuto a porta da madame, quebra o seu retrovisor Já sou eu de novo a se estressar Quando eu chego na firma, os pessoal olha pra mim Diz que eu tô atrasado, que não posso ser assim Diz que não vão me dar valer, que é pra eu aprender A chegar na hora certa e que resposta eu devo ter Eu tenho muita entrega pra fazer Já saiu da firma, mudou e entrou na marginal Na verdade eu queria, ela tá no litoral Pegar a minha mulher, botar ela na garupa Me mandar pra praia grande, mas é que a grana tá curta Eu vou na correria, tem que ser Logo na primeira entrega, a mulher não tava lá E eu fiquei esperando a lazareta chegar Pra me assinar o recibo da encomenda que eu levei E eu quero quebrar tudo, só não quebro porque eu sei que eu queria Mas ela vai dar E assim é todo dia, mas sempre entrega eu faço Pra levantar nos trocados e pagar as prestações Mas chega o fim de semana, então eu pego a patroa Vou no pagode com os mano, relaxa só de boa Eu gosto disso e não abro mão Cai o xingos, sou fritão no corre É que eu sou o rockboy de coração Certo mano, é nóis